Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com a Morim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. A Morim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza. Bem, não é vídeo de gás. Tô hoje mais um dia no csgo.net. Mais um dia testando as meningas aí. Novamente, vamos testar 100 dólares aí na meningas. Agora vai ser a fade meningas. E lembrando, todo depósito utilizar código C4. Além de ganhar 40% de bônus. Exemplo, deposita 100 e você ganha 140. Você ainda ganha um brinde garantido fazendo o formulário da descrição. Beleza? Mas é o seguinte. Vamos aqui, lembrando que caixas meningas são caixas totalmente all-ins. Principalmente essas mais caras e mais baratinhas até. Essas mais caras são caixas totalmente all-ins. Só arrisca se você realmente quiser ir no tudo ou nada. E quanto mais saldo você tiver, melhor. Porque com poucos saldos, cara. Claro que depende da sorte, mas com poucos saldos. Essas meningas são muito arriscadas. Com muito saldo também é muito arriscado. Porém, quanto mais se abre, mais chance você tem de ganhar, né? Então, pela repetição. Então, vamos gastar aqui 140. Quando chega a 4,660, a gente para. Beleza? Bora lá então. Vamos ver aqui o que a gente consegue com 100 dólares. Nessa caixa aqui, velho. Mano, as skins dela, 35, 34, 28. É, não são muito caras, mas também não são tão baratas. Volta uns 3 dólares ali, então. Então, a cada 3 aberturas, praticamente, vai pagar uma. Tá. É 2 dólares por aí. Cada 5, na verdade. Sendo o mais pessimista possível. Cara, uma baioneta fade seria insano. Uma alp fade seria insano. Essa caixa aqui, ela tem butterfly de 3 mil dólares. Baioneta de 600. Falcon, Bowie, alp fade. Das meningas é uma das que... Vou te falar. Das meningas normal, sem ser a luxúria. É arriscado. Essa daqui foi uma das que eu menos tive sorte, cara. Eu dropei pouca coisa nessa caixa aqui quando abri. Abri muito e poucas vezes eu consegui ganhar uma faca. Mas, quem sabe. Mas já ganhei alp fade aqui também, cara. Abrindo muita caixa. Muita caixa mesmo. Aí, bora lá. Vamos ver o que a gente consegue com 100 dólares na fade meningia. É. Por enquanto, nada. Vamos ver. Passou butterfly, passou tudo. Cara, deixa eu ver se eu não guardei aqui skin no inventário. Eu tô ficando louco. Guardei, não. Não, não guardei, não. Estou ficando louco mesmo. Bora lá. Cara, temos ainda 60 dólares. Mas já foi, tá? Já foi boa parte do saldo em nada. É. Roda o rápido. Não. 4711. Vamos ver. Quase a baioneta. A baioneta fade é bonita, tá? No CS2 deve estar linda essa baioneta. Assim a gente vai bugar da skin, cara. Essa eu ainda prefiro a Doppler do que fade, velho. Porque a fade eu acho linda pra caramba é carambi de fade. Essa daí. No CS2 deve estar linda, velho. 27693. Aí, passou... Mano, passou tudo, cara. Passou tudo, velho. 84. Temos mais 3 aberturas aí, praticamente. 2 aberturas. E eu acho que deu ruim. Passou a fade. Vamos pra penúltipla abertura. De 10. Acho que não vai dar pra ver nenhuma de 10. Vamos ver. Falca o fade. Nossa, cara. Ficou muito perto, velho. E vamos, cara. Vamos roubar uns 5,4 centavos aí, vai. Não, a gente passou uns dólares, velho. Passamos 2 dólares. Vamos ver. Se vir na última não valeu, porque a gente passou 2 dólares. Quase veio, mas, mano. Temos... 140 dólares gastos na caixa da fade meningue. E não veio, velho. Tá vendo? É aquilo que eu falei. Meningue, cara. Meningue é arriscado. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Depende da sorte. E quanto mais chance você tentar... Vamos abrir aqui mais umas vezes. 140 dólares não veio. Vamos abrir mais umas vezes pra ver se viria nas próximas aqui, velho. Vamos abrir modo rápido tudo, velho. 150. 160 dólares veio, cara. Só que aí é a questão. Você depositou 100 a 140. Você parou duas antes do que viria, cara. Tá vendo, cara? Isso que eu falo, cara. É muito arriscado, porque o seu saldo não é ilimitado. Uma hora o saldo acaba. E... É muito arriscado essas caixas. Além de ser caras. Além de ser caras. A chance é baixa. Então, como a chance é baixa, o jeito de ganhar, claro, além da sorte, é repetição. Quanto mais você abre, mais chance vai ter de ganhar por conta da repetição. Principalmente a brinja de 10 em 10x. Porém, cara. Você não sabe se vai vir na repetição 30, na repetição 100, na repetição 200. Então, quanto mais você abre, mais vai aumentando a sua chance de ganhar. Porém, mais caro fica e mais arriscado. E, claro, eu sou daquele... Se você tem grana e quer arriscar na reminingue, deposita um valor legal. Se você tem grana, 200 dólares, 280 com bônus e arrisca. Arriscar 20 dólares, 30 dólares em caixa reminingue desse valor aqui, é pra mim, na minha percepção, é loucura. Porque, claro, você pode ganhar. Você pode ganhar 3 facas abrindo 3 de 10. Você pode ganhar 5 facas. Tem um escrito aí que abriu 10 luxo e ganhou 3 facas, pô. Tá ligado? Quem tava no Discord viu o cara postando a print lá. E, mano, só que, cara, é muito arriscado, cara. Quanto menos abertura, menos chance você tem. E eu sou mais aquele quem quer ficar safe, quem quer jogar safe, quem quer jogar aí. Mano, vai nas caixas normal, deposita aí, pega os 40% mais o brinde, vai nas caixas normal. Caixa, você tem 100 dólares, abre caixa de 5, 10, 20 dólares. É melhor do que arriscar em reminingue. A não ser que você é o cara que quer sair ou quer sair com muito ou quer sair com nada. Então, se você é aquele cara que gosta de arriscar mesmo, reminingue é pra você, cara. Reminingue é pra você. A win é pra você. Porque essas reminingue, praticamente, eu considero a win. Elas são um pouco mais, cara, mais difíceis de ganhar do que dependendo da reminingue, tá? Tipo essa daqui, ó. A porcentagem dessa daqui é bem melhor do que aquelas reminingues. Só que também o valor é... O valor da caixa é menor, né? Comparado àquela reminingue ali. Só que o valor da skin é menor. Então, tipo assim, só que essa daqui comparada a uma de... Chip Gloves Miningue, por exemplo, Chip Canife, a USP tem mais porcentagem, só que é metade do preço. Porém, a porcentagem da USP é quase 10, dependendo da faca ali, é 50 vezes mais chance de você pegar a USP. Tá entendendo? Então, são 50 vezes mais chance de você pegar uma USP do que pegar uma Canife. Então, às vezes, compensa você arriscar numa dessa daqui. Porque com o valor, às vezes, você pega duas, com o valor que você gastaria lá, do que arriscar numa Chip Canife. Tem muita caixa boa no site pra quem quer arriscar. A questão é o quanto você quer arriscar, o quanto de saldo, o quanto de dinheiro você tem aqui no site pra você conseguir arriscar, pra ficar de uma forma que você não vai tudo ou nada em 10 aberturas, por exemplo. E qual é o seu objetivo, entendeu? Então, basicamente é isso, pessoal. Vou fazer um vídeo em breve de dicas aí pra quem quer arriscar bastante, tá? Vou depositar aqui na conta de inscritos e vou fazer arriscando mesmo. Então, é isso, guys. Valeu, falou, fui. Esse foi o vídeo. Até a próxima.